E aí pessoal, tudo beleza? Pois é né, Microsoft finalmente liberou a atualização oficial do Windows 10 Mobile mas ainda assim não deixou feliz muita gente, inclusive aqueles que possuem um aparelho antigo que foi lançado em 2013 ou um que tem apenas 512 de memória RAM. Bom, eu fiz uma enquete lá no meu Twitter, na fanpage, pra galera mandar algumas perguntas relacionadas ao lançamento do Windows 10 Mobile e eu vou responder elas aqui pra vocês, inclusive essas perguntas, essas respostas que eu vou dar eu acredito que vai responder muitas dúvidas aí. Então vamos à primeira pergunta, a pergunta aqui do Edson Lima. Então, quer dizer que o Lumia 530 morreu no Windows Phone 8.1, pois nenhum Windows Inside para o Windows 10 ele é suportado. Pois é, como a Microsoft iniciou desde a liberação prévia do Windows 10 Mobile o requisito mínimo para um aparelho que suporta o Windows 10 seria de 8 GB de memória interna. O Lumia 530 foi lançado pela Nokia, não é da era Microsoft, foi lançado pela Nokia com apenas 4 GB de memória interna. Então, o que sugere que realmente não é suportado pelo novo sistema operacional, que é uma gigantesca atualização. Inclusive, ocupa mais que 4 GB de memória interna, então é impossível atualizá-lo para o Windows 10 Mobile, infelizmente. Vamos para a próxima pergunta, que a próxima pergunta é do Franklin Freitas, que tem um Lumia 930. Eu atualizei para o Windows 10, mas o carregamento e a bateria demoram demais, quase 14 horas de carregamento e nunca acontecia isso no Windows Phone. Por que isso acontece? Bom pessoal, bom Franklin Freitas, eu tive esse problema com o meu Lumia 730, muita gente já reclamando desse problema, eu já tive esse problema há um tempo atrás, nas compilações anteriores, há muito tempo, faz muito tempo isso mesmo. E muita gente também tem reclamado desse carregamento lento. Eu realmente não sei de responder qual o problema disso, mas acredito que a Microsoft vai continuar lançando atualizações críticas para correções desses dispositivos aí que tem esse tipo de problema. Vamos para a próxima pergunta, que é do Alginaldo Bernad, ele tem um Lumia 1520, aquele Lumia que tem a câmera de 41 megapixels. Ele está perguntando se o Lumia dele vai receber a atualização do Windows 10. Bom, ele é um dos aparelhos que foi lançado em 2013 pela Nokia, e com base em suas especificações de hardware, ele não é suportado pelo Windows 10 de forma oficial. Por quê? As pessoas que testaram o Windows 10, os membros do programa de ensaio que testaram o Windows 10 nesse aparelho, relataram muitos problemas, lentidão, travamentos, alguns problemas específicos. Sem falar que ele é um aparelho lançado com processador dual-core, apesar de ter 2 GB de memória RAM. Talvez seja esse o motivo do Windows 10 não rodar corretamente no aparelho. Mas se ainda assim você quer utilizar o Windows 10, você pode instalar a última versão prévia do sistema operacional, que é a copilação 10586.64, que inclusive é a mesma copilação, é a mesma versão do sistema operacional que foi lançado oficialmente. Você pode testar se você o estiver utilizando e gostar do que está vendo, está funcionando normal e tudo mais, você pode continuar com ele, senão, infelizmente, você vai ter que retornar para o Windows 10 8.1 e ficar por lá mesmo. É duro dizer isso, mas é a realidade. Vamos para a próxima pergunta, pessoal, que a próxima pergunta é do Pedro Aquino. E aí, cara, beleza? Apesar do Windows 10 estar bem fluido, acredito que ele não consegue superar a fluidez do Windows Phone 8.1, nem na estabilidade. O Windows 10 móvel não surpreendeu muito, mas afinal, por que o Windows 10 não consegue ser mais fluido que o Windows Phone 8.1? Você quer comparar uma atualização que foi anunciada para o mundo em 2013, cara? Para uma atualização agora gigantesca, como é o Windows 10 Mobile? Eu acho que não tem comparação, né? Quanto mais o sistema vai recebendo atualizações, mais ele vai ficando mais pesado, vai entrando mais recursos, e, consequentemente, vai exigindo mais do hardware do aparelho. Então, está explicado. É esse o motivo. Mas, ainda assim, pelo menos, no meu Lumia 730, ele está bem fluido. É um aparelho intermediário que tem um processador quad-core, né? Mas de apenas 1,2 GHz. Não é um smartphone top de linha, mas aqui está tudo fluido. Configurações, acesso aos aplicativos. Claro que quando o sistema recebe uma atualização, os aplicativos têm que receber uma atualização também para se adequar às novas funcionalidades do sistema operacional. Mas aqui, meu irmão, eu não tenho o que reclamar, não. Aqui está bem fluido. Inclusive, muita gente está elogiando também o Windows 10 Mobile em aparelhos como o Lumia 640 e o Lumia 640XL. Eu nem sei qual é o aparelho que você tem, você não colocou aqui. Mas me fale aí, ô Pedro, qual é o seu dispositivo? Deixe aí nos comentários, porque eu não sei. Provavelmente é um aparelho antigo, né? Que foi lançado em 2013. Então, vamos para a próxima pergunta, que é do Gerard Abrosio. Olá, Anderson, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelas dicas e ajudas que você nos dá. Minha dúvida é que consegui instalar a versão prévia, a última build lançada, no Lumia 635, que é um aparelho que tem 512 de memória RAM. Você sabe dizer se essa é oficial? Bom, tecnicamente é oficial, porque é a mesma versão que foi liberada oficialmente. Na verdade, a Microsoft liberou a build 10586.107. Em seguida foi liberada uma outra atualização, que levou a versão aí do 107 para o 164. E é a que eu estou utilizando também no meu Lumia 730. Inclusive, não formatei, não voltei para o Windows Phone 1.1 para atualizar oficialmente, porque não faz diferença alguma. Eu estou usando o Insider, eu recebi a atualização oficial em primeira mão. Entendeu? Porque esse é o intuito do programa. Os Insider recebem a atualização, mesmo que oficial, em primeira mão. Pertherson Salvador. Pô, o cara mandou meio mundo de perguntas, pessoal. Aqui vão algumas perguntas simples, porém importantes para ajudar a compreender os bugs e problemas no Windows 10 Mobile. A primeira. Na sua opinião, é provável que a Microsoft libera o Windows 10 através do Recovery Tool, juntamente com a firmware de drives? Ela vai responder logo essa pergunta, que ela lhe mandou umas 5 perguntas. Sim, a Microsoft vai liberar uma atualização através do programa de recuperação, porque essa atualização não está disponível ainda no programa, porque a Microsoft não liberou atualizações de firmware. Inclusive, o Lumia 650, o Lumia 950 e o XL, que foram lançados recentemente, estão recebendo só agora atualizações de firmware. Foram lançados com uma versão prévia, praticamente, do sistema operacional, e só agora eles estão recebendo atualizações de firmware. Então, quando o aparelho recebe uma atualização de firmware, consequentemente, essa atualização estará disponível no programa de recuperação também. A outra pergunta dele é, o Lumia 435 parece fraco que nem o Lumia 925, 920, 1520 e 1320. Na sua opinião, por que a Microsoft não vai liberar o Windows 10 nesses dispositivos? É o que eu falei recentemente, devido às configurações de hardware, né? Que não é suportado. Quer dizer, é suportado, mas não é uma coisa que fique tão estável ao ponto de ser liberado oficialmente. A outra pergunta dele é, quem não recebeu o Windows 10 móvel, ficará de fora da Cortana, dado que ela só vem na Headstone? Provavelmente sim. Se não tem o Windows 10, não tem como testar as novas compilações, as futuras compilações da atualização do Windows 10 do programa Insider. A outra pergunta dele é, Lumia com 1GB de memória RAM quando se abre 2GB do Microsoft Edge? Ao alternar a primeira, a mesma completamente recarregada, resumindo mais consumo de dados, pacote de internet, né? Na sua opinião, o gerenciamento de memória está ruim? Isso é uma pergunta bem específica que eu não consigo te responder, né? A última pergunta dele é que, os aparelhos com 1GB de memória RAM agora é um novo aparelho com 512 de memória RAM. Ele está perguntando se daqui para frente é provável que esses aparelhos sejam insuficientes para rodar alguns aplicativos universais, alguns problemas reacionados à disponibilidade de alguns aplicativos. Provavelmente sim, né? Porque é essa a tendência. Porque quando o sistema vai ganhando mais funcionalidade, vai exigindo mais do hardware, os aparelhos mais inferiores vão ficando para trás. Essa é a tendência, essa é a lógica, não é? Então vamos para a próxima pergunta, que agora é do Antônio Proessa. Obrigado o Andes pelo seu trabalho, para trazer novidades e tudo mais. Cara, a questão dos jogos do Lumia 535 com a barra preta e Bulls Touch no Windows 10. Se não fosse melhor outros pontos, já teria voltado para o Windows 8.1, mas esses bugs realmente incomodam. Bom, cara, é o que eu falei. Esses aparelhos não receberam atualização de firmware ainda. A Microsoft liberou essa atualização aí, que muita gente está em dúvida se realmente é uma atualização oficial. Porque deveria ser liberado primeiro, no meu ver, né? Primeiro uma atualização de firmware, que preparou o aparelho, para depois receber essa atualização. Mas como a galera já não estava aguentando mais, eu acho que a Microsoft também não estava aguentando mais, e acabou liberando logo essa atualização. E posteriormente vai liberar a atualização de firmware, que provavelmente vai, deve, corrigir esses problemas aí no Lumia 535. Que muita gente está relatando esse problema aí, que quando vai jogar algum jogo, nem todos os jogos, mas alguns mostram uma barra verde, ou outro barra preta, outro corta uma parte do jogo, enfim. Bom, a outra pergunta aqui é do Michael Rodrigo. E aí, Wanderson, beleza, cara? É assim, eu vou te explicar bem certinho. Eu tenho um Lumia 730 e nunca fui insider. No dia 17, lançou o Windows 10 Mobile, que baixa o Upgrade Advisor, que é o aplicativo que libera a atualização de forma oficial. Então ele baixou de boa, né? O Windows 10 na Build 107. Agora a atualização foi para 164, foi o que eu mencionei no início do vídeo também. A Microsoft liberou a Build 10586.107, e em seguida liberou uma nova atualização, que é a Build 10586.164, que corrige alguns problemas específicos para cada modelo de dispositivos. Só falta ela liberar, volto a dizer, uma atualização de firmware. A próxima pergunta é do Alberto Nascimento. Wanderson, o que você achou da decisão da Microsoft não liberar o Windows 10 para aparelhos com 512 de memória RAM? Justamente por ele ter 512 de memória RAM. Redjama Ferreira, eu estou utilizando o Windows 10 Mobile no meu celular e no celular da minha esposa, e eu percebi que a atualização, que a versão são iguais. O que ele quer saber no caso, é se seria necessário voltar para o Windows Phone 8.1 para poder atualizar de forma oficial. É o que eu falei. Eu estou utilizando a versão Inside, a versão prévia do Windows 10 Mobile, e não vejo nenhum motivo que me faça voltar para o Windows Phone 8.1 para atualizar, já que eu vou voltar para a mesma versão que eu estou utilizando agora. E é essa a intenção do programa, de quem participa do programa Inside. Utilizar as atualizações em primeira mão. Então, o Bruno Alife está dizendo aqui, olá, tudo bom, rapaz? Eu sei que o assunto, eu vou fazer a pergunta referente ao Windows 10 Mobile, mas você poderia me ajudar. Eu tenho um computador. Ele está perguntando aqui sobre o computador, mas eu vou responder aqui para ele, porque eu já tinha lido essa pergunta antes. Ele quer saber porque, quando ele atualiza do Windows 7 para o Windows 10, ele tem alguns problemas de bugs relacionados ao Wi-Fi. Foi o que aconteceu exatamente com o meu PC. Quando eu atualizei do Windows 7 para o Windows 10, teve alguns problemas de Wi-Fi que não conectavam de jeito nenhum. O que resolveu? Eu tive que instalar o Windows 10 do zero. Baixei a ISO do Windows 10, formatei o computador, instalei diretamente, depois instalei os drives do computador. Drive de vídeo, drive de áudio, drive de rede e tudo mais. Vamos para a próxima pergunta, que agora é do John Whisper. Olá, Wander, como faço para atualizar meu Lumia 650XR para a versão oficial do sistema? Estou usando o Insider. Tentei voltar para o Windows Phone 8.1, pelo recorretor. Não está lá no notebook. Não precisa, meu filho. Se você é um Insider e está utilizando a Build 10 586.64, fique aí, porque você vai voltar e vai voltar para o mesmo lugar. Você é que me entende. Marcos Antônio. Olá, Wander. Sou Marcos Antônio, de Goiânia. Tenho duas perguntas. Como baixar apps usando o QR Code no Windows 10 Mobile? Como ativar cortando em português no Windows 10 Mobile? Bom, o QR Code você vai utilizar se você baixar um aplicativo de terceiro, porque quando você atualiza do Windows Phone 8.1 para o Windows 10, você perde o recurso aí desse botãozinho aqui que mostrava antes o QR Code. Você pode baixar um aplicativo de terceiro, inclusive o que eu utilizo aqui. Esse aqui. O QR Code Reader. Está vendo? É esse aí que eu utilizo. E para ativar cortando em português, você vai ter que esperar o Microsoft liberar a atualização através do programa Insider, que é a próxima grande atualização do Windows 10, que só está disponível atualmente de forma oficial para o Lumia 950, Lumia 650, Lumia 550. Tem um método hack que força essa atualização. Inclusive, eu fiz no meu Lumia 930. eu vou ensinar esse procedimento aqui no canal, mas esperem até lá. Então, por enquanto, você espera ou então faz o método hack. Inclusive, lá no meu site tem um tutorial já por escrito, mas eu quero fazer um vídeo depois. Sou uma hack. Olá, Wands. Me chamo Edinaldo, sou morador do Distrito Federal. Gostaria de saber qual opinião sobre a demora para atualizar a Cortana para quem é Insider e não faz aquela parada de forçar o update. Bom, cara, é porque o Windows 10 foi lançado agora dia 17. A Microsoft disse que vai incluir mais dispositivos no Programa Insider para receber a Build Headstone a partir do momento que esses aparelhos forem atualizados de forma oficial para o Windows 10. Então, ela lançou recentemente. Vamos esperar mais alguns dias. Bom, pessoal, e a última pergunta do Harrison Magnus. Ele está falando aqui que com o lançamento oficial do Windows 10 Mobile, os desenvolvedores vão olhar mais com atenção para o SEO, pois agora que a Microsoft matou quase 50% dos aparelhos, temos um número ainda menor de usuários. o que ele está dizendo como a Microsoft matou 50% dos usuários é que 50% dos aparelhos não serão atualizados para o Windows 10 Mobile. Então, a dúvida, será que os desenvolvedores vão lançar o aplicativo para o Windows Phone e para o Windows 10 Mobile como um app universal ou apenas um aplicativo universal para o Windows 10 Mobile? Bom, isso é muito relativo porque o desenvolvedor tem essas duas opções. Ele pode lançar o aplicativo para o Windows Phone e também para o Windows 10 Mobile como um app universal e disponível também para PCs e tablets. Bom, pessoal, concluindo. Muita gente está reclamando que a Microsoft enganou dizendo que ia liberar a atualização para todos os dispositivos com o Windows Phone 8.1. Bom, a princípio, ela pelo menos permitiu que todos esses aparelhos com 512 memória RAM, aparelhos antigos lançados em 2013, pudessem testar a versão prévia do Windows 10 Mobile. e é essa a intenção do programa pessoal. A versão do sistema operacional é testada nesses aparelhos e todos os membros podem participar, mas a questão é até chegar o tempo em que a Microsoft vai liberar uma atualização oficial, ela pode voltar atrás porque o sistema não teve um bom desempenho nesses aparelhos. Então, ela não pode liberar uma atualização oficial para esses dispositivos, sendo que a atualização não vai correr bem nesses aparelhos. E aí vem, a galera está reclamando agora que não liberou a atualização e se a Microsoft liberasse, aí estaria reclamando dos bugs, dos travamentos, das latidões, de tudo mais. Pô, o cara comprou um aparelho com hardware mínimo, com 512 memória RAM e ainda quer exigir futuras atualizações, quer dizer, quer exigir todos os tipos de atualizações, quer que todos os jogos rodem em um aparelho desse, aí, pô, um negócio desse não tem cabimento, né? Bom, pessoal, eu acho que, eu espero que eu tenha respondido a maioria das perguntas, a maioria das dúvidas que você provavelmente tem. Então é isso, quem gostou, me dá um like, favorita e até a próxima.